O Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Educação da USP foi fundado em 1971, um ano após essa faculdade tornar-se uma unidade autônoma da Universidade de São Paulo. Celebramos, portanto, em 2021, 50 anos de existência. Em seus primeiros anos, tratava-se de um programa bastante restrito, cujo primeiro grupo de doutores não somava uma dezena. Mas, nesses 50 anos de existência, o programa cresceu e se diversificou. Hoje ele possui seis áreas, grandes áreas de investigação, que são, por sua vez, subdivididas em 19 linhas de pesquisa, e formam mais de 120 mestres e doutores a cada ano, incluindo estudantes de diversos estados brasileiros e mesmo de outros países. Ele conta ainda com uma série bem significativa de convênios com universidades do exterior, sejam esses convênios para a realização de estágios de pesquisa ou para programas voltados para uma dupla titulação por meio da coquetela entre uma universidade brasileira e uma universidade estrangeira. Dentre os nossos egressos e egressas, nós contamos com cerca de 40%, 43% que atuam como docentes, pesquisadores e pesquisadoras em instituições de ensino superior, enquanto 25% deles e delas estão engajados em atividades de educação básica, seja como professores e professoras do ensino básico, como coordenadores e coordenadoras pedagógicas, supervisores e supervisoras, etc., na sua ampla maioria na rede pública de ensino. Ainda é preciso se ressaltar um grande contingente de egressos que atuam em organizações não governamentais, em conselhos municipais, estaduais e mesmo no Conselho Nacional de Educação, além de dezenas de secretários e secretárias municipais, estaduais e demais profissionais especializados na formulação e na execução de políticas públicas de educação. Essa enorme diversidade de campos de pesquisa e de destinos profissionais reflete o compromisso que essa instituição tem com os princípios da pluralidade, com a liberdade de pensamento e de discussão, com o reconhecimento da diversidade e com a valorização do princípio da igualdade. Em suma, o programa de pós-graduação da Faculdade de Educação toma como sua diretriz uma visão de educação que valoriza, sobretudo, o seu significado público. As inscrições para esse programa são abertas uma vez por ano. E se você deseja obter mais informações, visite a nossa página. Muito obrigado.